Fala Frosqueira, estou passando aqui para avisar que eu acabei de fazer renovar meu contato com o mais querido. Estou muito feliz mesmo, de verdade, a gente sentou ontem e hoje, hoje a gente bateu o martelo, todo mundo abriu um pouco para chegar a ser um acordo. Estou muito feliz, mais um ano, vestindo essa camisa maravilhosa, agora é preciso do apoio de todo mundo, é o momento de ser mais forte, de unir a torcida e o elenco, a comissão. Estou muito feliz de gerar um ano maravilhoso para a gente, 2020, que seja de muita luta, mas de conquista também, que a gente espera que dê tudo certo com o projeto. É por isso que renovei, que estou acreditando muito nesse projeto do ABC, então estou muito feliz e agradeço pela confiança.